Olá, tudo bem? Nesta quarta-feira, a Feira Agroecológica de Surubim completou um ano de existência e resistência no município. Uma ação que vem fortalecendo e incentivando a agricultura de base familiar, não somente da nossa cidade, como de toda a região. Em comemoração ao aniversário, além de um momento simbólico com a participação de várias autoridades que auxiliaram a iniciativa, três novas barracas foram adquiridas com a doação de instituições locais, entre outras ações. Outras informações estão no blog Mais Casinhas. O blog também destaca como será o plano de governo da pré-candidata prefeita de Casinhas, Juliana de Chaparral, afirmado em sua mais recente entrevista e que já está sendo elaborado em suas visitas pelo município. A Petrobras reajustou em 5% o preço médio do gás de cozinha nas suas refinarias. O aumento vale a partir desta quinta-feira, dia 23. Com isso, o preço médio da Petrobras será equivalente a R$ 26,55 por putijão de 13 quilos. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho